As capas coloridas são detalhes únicos e bem provocativos do mundo de One Piece. Junto com as histórias de capa que expandem a história original, Etiruodo, criador da série, gosta de brincar com os fãs adicionando segredos e easter eggs. Por exemplo, você sabia que a morte de Portigas de Ace poderia ser teorizada quase 50 capítulos antes dela acontecer por conta de uma capa colorida? Exatamente. Geralmente algumas capas não contêm nada, apenas provocações, mas nunca se esqueça que em One Piece nada é jogado por acaso. A maioria dos detalhes são pensados, o posicionamento de personagens, as cores utilizadas, a interação, os pequenos detalhes, a expressão facial. Tudo são dicas do que está por vir. Por isso pergunto a você, quer saber os segredos da capa colorida 987? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Ivandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão, pior geração? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje trazendo um vídeo diferente, capa colorida de One Piece. Eu trouxe um vídeo uma vez e vocês gostaram. Eu decidi trazer novamente, desta vez, da capa 987. Será que tem coisas escondidas? Oda mandou uma mensagem para a gente nessa capa? Ou apenas provocações? Como sempre, eu sou um daqueles que não gosta muito de teorias de capas coloridas. Mas algumas já se concretizaram, como vocês vão ver aqui nesses vídeos. Porque temos muitas capas coloridas onde o Oda apenas provoca, coloca símbolos, números, mensagens escondidas. E no final não temos nada. Não custa trazer para você essa informação. E acima de tudo, espero que você se divirta com esse vídeo. Óbvio que se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Que estamos galácticos, deixa o like para dar uma fortalecida. E agora sim vocês vão descobrir todos os segredos escondidos na capa colorida do capítulo 987. Primeiro de tudo, você precisa saber que é uma capa especial. Porque é a primeira capa oficial onde temos Jinbe, desenhado com a tripulação. Vocês precisam entender que em capas coloridas dificilmente temos prenúncios reais que aconteceram. Geralmente o Oda gosta de apenas brincar e provocar os fãs. Colocando letras, números, símbolos para os teoristas de plantão quebrarem a cabeça. Mas algumas capas realmente lhe colocou mensagens. Creio que a mais famosa, sem dúvidas, é a capa do capítulo 520. Onde surgiu sim uma teoria que pronunciava a morte de Ace. Luffy segurava cartas em sua mão destacando o As. E segura na sua outra mão a carta de Brook que representa a morte. Curiosamente 50 capítulos depois, especificamente no capítulo 574. Ace perde sua vida. Tem mais algumas com a capa do capítulo 240. Onde Sandy é desenhado fazendo um bolo que é praticamente igual ao Chateau de Big Mom. O mesmo que desmoronou. Ou a capa do capítulo 310. Onde temos um dragão rosa que lembra Momonosuke. Talvez em sua forma adulta. E Luffy com uma roupa samurai que ele realmente veio a utilizar agora em Wano. E o mais curioso de tudo, temos o símbolo do clã Kozuki. Desenhado tantos anos atrás nessas vestimentas. Talvez a capa mais famosa atualmente é do capítulo 937. Onde Zoro segura um mapa do tesouro e demonstra muito interesse nele. Nesse mapa temos o Kandi de Ema. Escrito nele, curiosamente, mais a frente o Zoro pegou a espada chamada Ema. Talvez uma mera casualidade, mas conhecendo o Odo ele realmente gosta de nos provocar. E agora, o que temos na capa do capítulo 987? Vamos lá, começando dando uma olhada no Luffy. As cores da sua jaqueta pronunciam as adversidades e os momentos intensos que ele vai enfrentar nesse arco. Além disso, a arma na sua mão, obviamente, é uma clara referência ao seu irmão Sabo. O que aconteceu com o Sabo? Ele está vindo ao ano, ele foi capturado, enviado pela capacidade da fruta de Kuma para o país dos samurais. Vai ser executado. Interessante notar que o nome dessa capa é Vamos Viver Como Se Não Houvesse o Amanhã. O sentido desta frase é bem claro quando usada no mundo real. Está na incerteza que temos diante dos acontecimentos no minuto seguinte. E principalmente na importância das pessoas que amamos e mesmo nas nossas vidas. Algo ruim aconteceu com o Sabo e Oda não precisava colocar sua arma nessa capa. Definitivamente, ela brilha mais do que qualquer coisa. Temos então os abacaxis desenhados nas roupas de Luffy. Uma boa referência a Marco, a Fênix e a sua aliança temporária. Mas há algo a mais. Aqui pode ser que o Oda mandou um sinal aí para vocês da chegada do Deus Buggy. Afinal, a Barabara no Mi é exatamente igual aos desenhos na roupa de Monkey e de Luffy. Agora, essa parte foi a que eu achei mais legal. Jinbe apareceu na tripulação e, obviamente, os fãs ficaram se perguntando como fica atualmente o trio monstro agora. Oda mandou uma dica para você aqui nessa capa colorida. Percebemos que Sandy e Zoro estão meio que em lados opostos. Mas Jinbe se interpõe entre eles de alguma forma. Do lado do Zoro, há espaço de sobra para ele respirar e ninguém à sua frente. O que nos diz claramente que Zoro sempre será o segundo mais forte da tripulação. Mas, do outro lado, observe que, curiosamente, Jinbe está mais próximo do Luffy do que o próprio Sandy. Pode ser apenas uma representação da proximidade entre Luffy e Jinbe, que até mesmo dividiram o mesmo sangue. Como também um bom argumento para quem gosta de reforçar que Jinbe pode ser um pouco mais forte do que Sandy atualmente. O que cria até mesmo uma nova motivação, uma nova competição para o cozinheiro alcançar um novo patamar de força. Mas, qual é a sacada dessa cena interessante? Observem como o Oda inteligentemente nos entrega uma mensagem oculta ao desenhar três cães entre Luffy, Sandy e Zoro. O que nos diz que, apesar do debate sobre o poder com a chegada de Jinbe, Luffy, Zoro e Sandy vão permanecer sempre como o verdadeiro trio monstro. Muito legal essa parte. Bom, quando olhamos para o Zoro, ele parece tão empolgado quanto o cachorro que está ao seu lado. É uma bela de uma chamada para um adversário digno nesse arco sobre as suas espadas. Ele só tem duas e vale notar que Ema não foi sacada e Zoro nem mesmo a segura pela guarda. Interessante que não vemos ao lado Itmondi, ao qual isso acabou me despertando talvez uma bandeira negra sobre uma das espadas do Zoro vindo a quebrar nesta guerra que será a maior de todas. Ao ponto que eu acho um pouco difícil ao lado Itmondi se quebrar, por ter até tancado um golpe de Mihawk sem nada acontecer. Sem quebrar agora seria um pouco extremo. Mas ao mesmo tempo, eu penso que o Zoro poderia nos dar uma cena de desenvolvimento e tanto para o seu personagem, quando tivesse uma reação inesperada da sua espada mais importante sendo perdida. Será que ele receberia a Nidaiki Tetsu depois de provar que é digno por suas lutas no final do arco? Eu sinceramente queria muito o retorno da Shusui para suas mãos. Mas também tem uma coisa que eu quero muito ver em One Piece, que é uma espada sendo forjada. Quem sabe o Zoro não receba a famosa Kusanagi, a espada que caiu do ventre da Yamata no Orochi nas lendas japonesas e que realmente é um tesouro nacional japonês. Ela é considerada a Excalibur do Japão. Não é pedir demais que Itetsu nos brinde um pouco mais com as habilidades dos lendários armeiros de Wano forjando uma nova espada para o Zoro. Seria fantástico. Agora mudando um pouquinho para o Sanji, o Sanji parece o mais misterioso e interessante desta disseminação de cores. Note como o Sanji está meio isolado, dissociado, ele parece um pouco sério, distante e preocupado enquanto todo mundo está se divertindo. Veja também como a expressão do cachorro ao lado de Sanji é diferente, parece bem séria. Sanji está atualmente desaparecido e nos deixou com um ar de mistério nos últimos capítulos, pois mostrou feições para lá de estranhas. Será que o Sanji vai revelar uma conspiração enquanto explora o castelo de Onigashima? Se ele tem uma traição talvez, algo relacionado ao Lau ou quem sabe ao Jess Drake? Observe também como ele tem uma arma em suas mãos, o que parece bastante incomum para o Sanji. Quem ele tem que matar para salvar o dia? Talvez tenha que quebrar sua promessa e acabar lutando com uma mulher? Ou quem sabe quebrar seus tabus internos e finalmente nos mostrar o Okama que impô? Já a Brook parece sério também, espero que tenhamos uma boa luta para o Brook. Agora olha só que interessante galera, veja a Frank e a própria deusa Nico e Robin são tão adoráveis nessa cena e é bastante incomum Robin mostrar esse tipo de compaixão por alguém. Afinal não há romance na tripulação. Pode ser a maneira de Yoda pronunciar uma luta da dupla envolvendo Robin e Frank como aconteceu lá em Thriller Bark, afinal eles são bem compatíveis quando se trata de combate. Robin precisa de um parceiro como Frank, um sólido poder de proteção. Agora o Soap é o mais interessante nesse painel colorido, ele parece bastante motivado. Mas qual o ponto legal aqui galera, observe que o Soap não está usando sua arma preta atual, o Kabuto. Ele está curiosamente usando a arma verde que apareceu pela primeira vez nas mãos de Soge King. Definitivamente se essa capa mandar alguma mensagem, eu espero que esta seja a verdadeira. Para fechar temos esses cachorros, Luffy montado em um amarelo um pouco maior e toda a tripulação em cima de um outro cão maior ainda. A paleta de cores do cão maior lembra bastante o chapéu de garpe. Mas aqui eu creio que o Yoda está tentando dizer que é uma briga de cães. Afinal a briga de cães tem sido usada por séculos para descrever lutas corpo a corpo. Uma batalha feroz e rápida entre dois ou mais oponentes. Também há um total de cinco cães, três menores, equalizando Luffy, Zoro e Sandy. Um maior especialmente para Luffy mostrando que ele tem o maior poder atualmente. Já o cão maior mostra que o trabalho de equipe é mais poderoso do que tudo. A dica foi dada para a grande guerra. Uma aliança entre todos os membros do chapéu de palha acontecendo para derrotar os maiores poderes dos mares. Deu uma pista. E é isso galera, essa foi a capa colorida do 1987. Recebi muitas mensagens do pessoal me pedindo para fazer um vídeo sobre isso. Como eu disse, temos muitas capas em que realmente não acontece nada. Mas temos algumas capas que sim, o Yoda coloca alguns segredos escondidos. Espero que essa capa por ser bem importante, ter a aparição de Jinbe, seja muito importante e nos dê realmente alguma dica. Eu acho que o grande chamariz dessa capa, arma de sabo e arma de Soge King. Fora a camiseta de Luffy ali com a barabara no mínimo e a chegada de Bungie seria fantástico, fenomenal. Mas eu pergunto para você meu amigo, você notou mais alguma coisa? Conseguiu fazer alguma teoria ao olhar para essa capa colorida? Faz um favor para a gente, deixa aqui embaixo também, compartilha aí a sua teoria dessa capa colorida. Espero que você tenha se divertido com esse vídeo. Se você gostou dele, deixa um like para eu saber. Fiquem ligados até os próximos vídeos. Valeu por assistir. Fui.